Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos falar sobre o seguro da Bajaj 160-200 e 400. Essas motos estão chegando no país e eu já estou com muito cliente pedindo. E eu estou falando para eles, cara, a moto nem teve precificação ainda, então vamos ter um pouquinho de calma. Tu ainda já comprou, já tem a moto fiscal? Não, ainda não, mas já saiu valores e tal, pessoal. Vamos com calma porque o seguro é um pouco mais devagar. As motos tiveram já uma precificação entre R$19.000 e R$26.000. Se você olhar em qualquer site aí vai estar R$24.000 e pouco, mas a gente sabe que vai sair mais caro. Quanto a isso, seguro, nós fomos atrás das seguradoras para ver isso. Fomos atrás da Suhai, da Porto Seguro e da Alias, que são as três seguradoras que mais vendem seguro de moto. Referente a isso, Porto Seguro e Alias, não tem nem noção da precificação que vai ficar. Então a gente não sabe nada do que vai ficar dessa moto de seguro completo. Eu peço desculpa para vocês, mas é muito de início. São motos populares? Não vai ter seguro caro. Não vai ter seguro caro. O problema é até introduzir essas motos no país. até chegar a um ponto de ter farol, lanterna, retrovisor e estoque. Isso vai demorar um pouco, pessoal. Vai demorar um pouco. Aconteceu com a Royal isso? Aconteceu com a Royal essa questão? Então o que vai acontecer com essas motos? Dominar 160, 200 e 400. Suhai seguradora. A Suhai seguradora vai ser a primeira e inclusive já mandou cálculo para mim. No meu perfil, no interior do Rio Grande do Sul, infelizmente não é parâmetro para quem mora em capital. Desculpa, pessoal, aqui não tem roubo de moto. Um exemplo seguro da minha Continental GT, se eu cotar roubo e furto só é 300 reais. Não tem roubo de moto. Big Trail é barato aqui, sabe? Então a gente não somos um parâmetro, mas para precificar seguro de roubo, furto e perda total mais guincho na Suhai da Dominar 160, eu tive cálculo a 950 reais. Da 200 eu tive cálculo a 1.200 e da 400 a 1.300 reais. Vamos a uma situação. Roubo, furto e PT, né? Como a Suhai não trabalha com peças, mas sim com orçamento de roubo, furto e PT, não importa o quanto custa um farol, uma lanterna ou retrovisor, ela não vai fazer a troca, ela vai simplesmente indenizar a FIP. Então o seguro da Suhai é baseado no valor de mercado, que nós estamos falando entre 19 e 26 mil. Com isso a gente consegue precificar e consegue estar tranquilo. Uma dica, se você for um dos primeiros a comprar essa moto, muito provável que você venha cotar comigo e não tenha pressa, porque vai demorar de dois a três dias para conseguir uma cotação. Por quê? Porque nós vamos ter que mandar nota fiscal, nós vamos ter que ter uma aceitação, muito provável que elas não venham com tabela FIP, mas venham com valor de mercado determinado. Então vai demorar um pouquinho, pessoal. Não tenham pressa para a questão de seguro. Eu peço desculpas, mas quando tem uma novidade assim de mercado, demora um pouco. São motos que sim vão ter um seguro barato, pelo motivo que zero vai estar esse valor, mas logo, logo é uma moto popular, vai ter ajuste, moto usada principalmente em dois, três anos. Nós vamos ter peças mais em conta, nós vamos ter uma quantidade de peças em estoque do país. Não vai ser fácil, mas vai ter uma precificação boa. Vai ter uma precificação boa de mercado. Então o que eu estou dizendo para vocês? Seguro entre R$ 900 e R$ 1.300, coberturas de roubo, furto e perda total. Seguro completo. Não me perguntem por que nenhuma precificou. Porque a gente não sabe hoje o preço de farol, de lanterna, de retrovisor. A gente não sabe o preço de carenagem. A gente não sabe o quanto vai custar se chegar a afetar o cárter. A gente não sabe o quanto vai custar se tiver que trocar um freio, uma roda. Infelizmente, pessoal, isso está complicado. Então precificação de seguro completo. Não temos ainda. Obviamente que mesmo o Suhai vai depender do teu perfil. Mesmo o Suhai depende do teu perfil. Ou seja, eu calculei no meu perfil. Eu posso calcular no perfil do Chico. Eu posso calcular no perfil do Daniel, da Moto Diário, americano. Então assim, pessoal. Precificação. R$ 950.400 no meu nome. R$ 1.300 no meu nome. Não vai ser fácil o seguro. Sempre quando a novidade é mais difícil. Sempre quando a novidade eu peço, por favor, que vocês tenham um pouquinho de calma. Não adianta me pedir cotação às 9 da manhã e que às 10 e meia eu apresente para vocês. Porque é um trabalho de formiguinha. É manual. Entendeu? É um pouquinho mais complicado. Mas tenha certeza que eu vou conseguir resolver o problema de vocês. Eu vou conseguir um seguro para vocês. Como eu disse, precificação de seguro completo é complicada. Mas, como é uma moto que veio para o Brasil para ganhar mercado, é uma marca que veio para ganhar mercado, para dominar o mercado. Ela vai dominar também o mercado de seguros. Então eu tenho certeza que os valores de seguro vão ser bons. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, com certeza vai estar se surpreendendo e eu com certeza vou te atender com o melhor preço. Obrigado. Obrigado.